Algumas semanas atrás eu trouxe um jogo aqui, onde eu tinha que clicar muito pra conseguir ficar forte. Hoje nós estamos aqui novamente nesse jogo, tá? Nós estamos no... Mano, eu esqueci o nome do jogo. É o Click Simulator, família. Então, mano, estamos aqui nele novamente. Cara, ele é um jogo de simulador, né? Que vocês já estão ligados, mano. Hoje em dia é moda, né? Todo mundo no Roblox joga essa iguaria, né, mano? Que é um jogo de simulador onde você tem que ficar clicando. Eu particularmente, assim, gosto e às vezes não gosto, né? Tipo, eu não gosto de ficar muito tempo, às vezes, no mesmo jogo. Então, assim, eu gosto de dar uma mudada. E, mano, hoje em dia o que mais sai é jogo de simulador. Porque eu acho que ele é mais tranquilo de ser produzido, né, mano? E aí, tipo assim, não dá tanto trabalho. O pessoal gasta bastante dinheiro porque quer cantar lá no top, né? E fica indo nessa. Mas, mano, nada contra, jogão da hora. Cara, enfim, mano, estamos aqui, né? Pra poder conseguir ir pra novos horizontes, né? E pra novos lugares. Tô aqui abrindo pra poder pegar as missões aqui. E seguir pra... Nossa, eu ganhei três Forest Bunny de primeira, cara. E nosso objetivo é bem simples, tá? Nossa, quatro de seguida! Meu negócio tá bala, hein? E eu queria ali mais um, tá? Ah, eu já vou juntar meus Forest Bunny aqui. Porque ele, né? Ele vai ser o melhor do meu time. Equipar melhores. E eu tô com todos esses aqui que vocês podem ver. Cada um tem, tipo, uma característica. Mas, mano, eu tenho que me desfazer. Cara, eu tô com bastante personagem. E eu tô precisando me desfazer desses caras aqui, véi. Tô precisando me desfazer um pouquinho deles. Mas, ó, tô até ganhando bastante, né? Em cliques, vocês podem ver que eu tô ganhando, né? Não tô ganhando tanto aqui pra... Mas... Deixa eu já vir aqui e girar de novo. Que daí a gente já completa a missão. Eu quero ver exatamente... Quanto que é pra eu poder escapar dessa ilha, mano. Pra eu poder ir pra próxima. Porque não compensa muito eu ficar, tipo, preso aos lendários, né, mano? Tipo, compensa eu passar pra... Ó, nossa, 15 QA, velho. 15 QA seria 15 quadrilhões, né? Então, a cada... Um milhão de trilhões? É isso? Um milhão de trilhões? A gente pega um quadrilhão? É isso? Não, não existe isso. Não existe um milhão de trilhões? O que eu tô falando, família? E a gente precisa... Ou a gente tem a outra opção, né? Que a gente pode comprar os pulos e tentar ir subindo, tipo, como se nada tivesse acontecido, né? Tipo, a gente pula ali, pula aqui, pula ali, pula lá. Ou a gente vai tentando pegar, tipo, os personagens bala, né, mano? Fica tentando pegar os personagens melhores, né? É... Conseguir pré-testa. Oh! Oh, tem uns pré-testa aqui. Nossa, mas ainda tem muito chão, mano, pra mim passar aqui. Muito chão, muito chão, muito chão. Ah! Outra coisa que eu posso fazer, que eu acho que pode me ajudar, é eu vim aqui fazer meu spin diário, mano. Ó, 10 minutos do dobro de clique. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. A gente tá clicando muito rápido. Ó! Ainda ganhei mais um bônusinho aqui, ó. Já consegui um QA, mano. E pra eu conseguir pro próximo, eu preciso de 15 QA. Que é bastante coisa, né? E aí que começa a brincadeira, né? Porque aí que começa... Ah! Eu consigo... Ah, eu consigo comprar os pulos, mano. Será que eu compro os pulos? Deixa eu ver. Cara, onde é que eu compro esses pulos mesmo, velho? Vamos ver aqui, que eu já compro tudo lá no último. É aqui, ó. Nossa, é caro isso aqui, hein? 5 bilhões, 100 bilhões, 250 bilhões, 3 trilhões, 10 trilhões, 300 trilhões, 10 QA. Mano, quase o preço pra mim ir embora, velho. Quase o preço pra mim ir embora. Mó caro isso aqui, mano. Mas agora, tipo assim... Eu tenho... Bastante pulo. Então eu posso até tentar ir... Tentar ir subindo. E ver se a gente consegue chegar lá em cima, velho. Eu sei que tá longe. Mas dá pra gente tentar. Tipo, a gente não tá fazendo nada. Não tô fazendo nada. Nossa, esse aqui é distante, hein? Tá, deixa eu ver. Tô subindo. Tô subindo. Ai, não sobe por nada. Eita, pega. Fui lá. Nossa senhora, caiu um monte. Eita, essas explodem. Nossa, aqui muda o céu? É isso mesmo? Nossa, cada uma muda o céu. Não, eu voltei pra cá. Tipo, eu poderia ter descido lá pra baixo, né? Que eu não ia ter problema nenhum. Mas tudo bem. Bom, vamos deixar clicando aqui pra conseguir pegar o dinheiro, né? Família, eu fiquei um tempo farmando. Tipo, um bom e longo tempo. Eu até peguei uns personagens novos, né? Vocês podem ver que eu tenho aqui bastante personagem. Tudo no level máximo já, mano. No pó da rabiola, o que tinha pra dar. E, mano, eu tô com 254... 256 QA, né? Quadrilhões. Então, tipo assim, eu tô com muito money. E a gente agora pode ir pros próximos mundos, né? Eu vou liberar este daqui. Que a gente pode comprar agora. E o outro é... Nossa, aí já é um pouco mais acima do que a gente tem aqui, né? Eu acho que aqui compensa talvez a gente gastar esse money, mano. Pra, sei lá... Comprar alguma coisa. Ah, o que que é isso aqui? Não entendi. Construção, pets necessários. Será que é só os pets daqui, mano? Eu acho que pode ser, nossa... Um QA cada um, velho. Meu, isso aqui vai ser muito caro. Se a gente... Ai, eu fechei o... Ah, mas eu posso fechar. É... Pra gente conseguir tudo... Nossa, mano. Vai ser um rolê do caramba, hein? Eu acho que aqui a gente vai ter que gastar dinheiro, cara. A gente vai ter que gastar roletando. Porque não tem muito o que fazer, tá, família? Infelizmente, a gente tem que roletar quando a gente chega no novo mundo, né? Pra que nesse novo mundo a gente consiga pegar mais, né? Mais... Mais... Mais cliques. Então, assim, a gente precisa sempre estar gastando, velho. Então, tipo assim, não tem como eu juntar pra ir pro outro mundo. Eu preciso desse pra poder ficar forte nesse e... E por assim vai, né, meu credo? Ó, não tá indo, não tá indo. Não tá indo como tem que ir. Nossa, eu consegui esses pets aqui agora, mano. Deixa eu ver aqui quanto é que custam os negócios aqui no bicho-orengo. Ah, re-bird. Deixa eu ver. 50 milhões. Aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. 300 milhões? Ah, não. Pior que eu tenho dinheiro. Dá pra eu comprar os re-birds aqui. Ó, dá pra eu comprar o último ali, mano. Ó, só deu pra comprar um. Deixa eu ver quanto é que é esse pets aqui. 95. Nossa, é meio carinho, hein? Mas, ó, aqui eu posso gastar 10 QA. Já é um negócio mais da hora. Deixa eu pegar isso daqui. Nossa senhora. Consegui um tanto bom agora, hein? Mas é 300 milhões de gemas. Não, não tem isso tudo, não. Ah, ah, tem isso tudo, não. Aqui por enquanto tá ótimo. Deixa eu ver aqui se eu fundi esses bichos aqui. Fundi os cachorros. É, ainda não é o suficiente. Bom, eu só vou deixar pegar os que eu já... Os que eu ainda não descobri. Né, porque eu já vi ali que não vale a pena eu manter pegando os outros. Porque, tipo assim, eles não vão ser melhores do que os que eu já tenho. Então, tipo assim, compensa. Ó, é épico. Dragão de gominha. Nossa, agora vai ser rolê. Ó, outro épico. Fênix de morango. Ah, é, mano. Os bichos é tudo meio que parecido, né? Só muda meio que, tipo, o tema de cada um. Mas eles são bem parecidos. Gummy, gummy deer. Servo de gummy. Ó, outro fênix de morango. Deixa eu ver qual que é desses pets. Ah, já é mais interessante, ó. O dragão de gominha. Né, eu tenho que conseguir fundir eles. Ah, esses daqui eu já vou desmarcar. Só vou deixar os outros, mano. Só vou deixar os dois épicos. Que eu acho que é mais... Que eu acho que é mais, tipo assim, mais... Mais da hora. Bom, vamos terminar de girar aqui. Vamos ver no que dá ali. Bom, tamo aqui agora, né? Porque a gente upou. A gente conseguiu aqui vir pra esse mundo. É, eu basicamente, o que que eu fiz? Eu tive a sorte de conseguir os mais raros desse mundo, né? É, que eles tão até level 15 aqui. Tão upando. Eu acho que daqui a pouco eles chegam na marca de um... De... É, um M. Não sei se isso é capaz. E eu comprei esses dois dragões napolitanos, né, mano? Que eu comprei aqui. Que eles foram os pets de rebeard, né? É, rebeard, sei lá como é que falam. E aqui a gente pegou os... 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 Místico. Acho que a gente pode chamar como místico. Eu já tô com um quilhão, né? De cliques. E eu vou desbloquear o próximo mundo. E eu vou ver quanto que é o outro. Nossa, 11 quilhões, velho. Meu Deus do céu. Quero ver eu conseguir esse rolê, velho. Bom, a gente já chegou aqui. Eu até tinha farmado um pouco. Mano, eu nem cheguei... A ver lá no outro mundo o que eu precisava pra fazer aquilo ali. Eu também nem vou conseguir ver. Porque eu vendi todos os... Ó. Ah. Ah. Ah, era precisava desses, é. É. Aí, né? A gente tinha que ter sorte ali pra conseguir dar uma moral. Não sei. Talvez eu possa deixar até uma Norte fazer... Ah, até porque eu sou nível imortal agora. Mas agora a gente pode girar aqui. Nossa, 62 quadrilhões, mano. Vai ser caro. Mas vai valer a pena. Deixa eu ver aqui quantos a gente comprou Rebirths. 300... 300M? A gente tem isso tudo? Não. Vale a pena eu gastar isso aqui agora na hora de girar. Então, mano. Eu vou começar a girar também. Porque a gente tem novos. Veio um peixe pescador raro. Legal. Veio outro peixe pescador. Legal. Se a gente pegar quatro, a gente já consegue transformar ele em Shine. Veio um polvo. Legal também. Veio outro peixe pescador. Que da hora, mano. Será que a gente vai conseguir os quatro? Veio outro polvo. A gente já tem dois polvos e três peixes pescador. Três polvos e três peixes pescador. Ok, ok, ok. Qual será que vai vir agora? Ah, veio a orca. Tivemos um pouco de azar. Veio agora o caranguejo, tá? Eu quero ver... É... Quanto... Opa, ganhei um gift aqui. Quero ver quanto... Ó, 96k. O polvo dá mais. O polvo é melhor que o peixe pescador. Né? Eu tinha que upar ele pra poder ver. Porque por enquanto, mano. Não compensa eu colocar eles. Eu consigo fazer o rolê aqui com eles? Não. Provavelmente é só com os místicos que a gente tem aqui, né? Então, de qualquer forma, eu tenho que ficar... Cara, se eu pudesse abrir de três em três... Opa, peguei um épico. Peguei um épico. 128k. É, eu vou ter que melhorar ele, né, mano? É... O pior... É... O world boost. Ah, legal. O pior, mano, é que se eu conseguisse comprar pra abrir três... Mas, cara, é muito caro. É muito caro. Fast... Ó, a gente pode comprar isso daqui, véi. Pior que, tipo assim, é o único robux que eu tenho que eu vou gastar. Tipo, eu vou tentar fazer isso pra poder agilizar meu tempo, mano. É o único robux que eu tenho e eu acabei de gastar agora pra... Nossa, e veio sorte, né, mano? Porque a gente pegou o cachorro... Ó, agora tá bem mais rápido. Meu Deus. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu já pegar aqui, beleza. E... Eita, pega! Dois milhões, mano. Desculpa, mas eu vou ter que desequipar aqui, véi. Será que ele foi o mais brabo? Deixa eu transformar aqui os peixes... É... É, os peixes... Né, não foi muito bom, não. Então, eu já vou até apagar aqui. Nossa, que susto. Achei que eu tinha apagado errado. Tá, ó. Vamos fazer o quê? Esses aqui já não vale mais a pena. É... Eu nem sei se valia a pena eu ter apagado. Ó, o cachorrão não tá aqui pra poder... Né? Mas caramba, mano. A gente... Ó! Deixa eu ver quanto de... Nossa, eu tô conseguindo um quadrilhão já. Tá muito bom esse aqui, véi. Tá, eu só quero pegar mais um polvo. Ó, a estrela do mar. A estrela do mar provavelmente é... Nossa, seiscentos e pouco. Já, 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 já fica no time já, princesona. Vamos ver. Não, agora, tipo assim, ficou bem melhor pra gente poder... Abrir os personagens aqui. Tipo, não é de três em três, mano. Mas já, já ajuda. Eu não sei se vocês preferem que eu faça vídeo desgast... Tipo, sem gastar Robux. Ou se vocês preferem que eu compre, né? Essas coisas, obviamente, deixam o vídeo mais dinâmico. A gente consegue as coisas mais rápido. Vou trazer mais vídeos pra vocês. Mas eu não tô gastando nada. Nenhum Robux. Com nada aqui pra gente poder fazer esse rolê. Eu acho que tá bem top. Tá bem deles. Tá valendo. Tá valioso. Tá validoso. E a gente tá indo, ó, crabizão. Crabizão bonitão. Outro épico, que é uma água viva modificada. E vamos ver se a gente tem sorte, cara. É, meus amigos. O que era pra ser algo rápido, que eu achei que seria algo simples, virou que eu já desbloqueei o outro mundo, mano. Meu Deus. Tipo assim, cara, eu tive muita sorte. Porque, por que que eu tive muita sorte? Você deve estar se perguntando, canal Amigo Padawan. É porque, mano, eu peguei dois lendários aqui, né, mano? A gente pegou o mais raro. Tipo, a gente pegou os três que davam pra pegar. E, cara, agora eu tô brabo, véi. Tô brabo. Nossa. É um SX pra girar? É um sixilhão, mano. É um sixilhão pra girar? Ah, tá. Mas é porque... Olha o... A velocidade que a gente... Ah, tá. Aqui é... Mas, mano, olha o boost do mundo. Olha o boost do mundo. Não. A gente, tipo assim... Cara, eu dois quilhões por golpe, mano. O golpe tá aí. Quem quer? Nossa, agora pra eu pegar Rebirths aqui, ó. Vai ser, ó. O crime, ó. Nossa, eu tô com 50 bilhões ali, mano. Deixa eu ver o que eu consigo comprar com isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver pets. Ó, eu consigo comprar isso daqui que eu não comprei. Vou comprar. Consigo comprar esses dois de 2 bilhões. Deixa eu ver o que que eles... Quanto eles dão. Ó, eles são legais, mano. Dá pra eu desequipar esses dois aqui. E equipar os dois Atlantis, né, mano? E daí, dá pra eu ficar aqui pegando um Rebirthzinho. Até porque, mano, a gente consegue pegar muito rápido. Ó, isso aqui. Ah, tá. O certo agora, na real, que eu me esqueci, é eu comprar mais Rebirths aqui, ó. 25 bilhões, o outro é 100. Tá, isso daqui já fica um pouco mais difícil da gente comprar. Meu Deus do céu. Nossa, um... 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 Um SX, mano. Nossa, como é que eu junto um SX pra poder ficar usando ali? Tipo, eu tô clicando rápido, né? Mas também não é tão... Tanto assim, não. Deixa eu ver, quanto é que custa o... O outro pet aqui, 250 bilhões? É, 250 bilhões. É, eu usei o último Rebirths ali, eu acho que eu ganhei 5 bilhões. Se eu usar o de um SX... Mano, eu quero usar esse de um SX aqui pra ver quanto é que vai dar. Cara, eu tô upando rápido, bem rápido até, velho. Tá, vamos pegar. Tá, 28 bilhões. Tá, ganhei 2 bilhões. Tá, deixa eu ver o seguinte. Quanto que é aqui? Acho que é... Não, é 250. Nossa, é bastante coisa ainda, mano. Eu achando que era pouquinha coisa. É. Eu acho que eu ainda tô... Nossa, mas tipo assim... Cara, só de ser 30X o click boost, mano, já é bastante coisa já. A gente pode daqui a pouco tá girando aqui, mas eu acho que agora eu vou dar uma estacionada, né, mano? Eu só vou girar um aqui pra ver como é que é. Ver o que que vem. Vamos ver se a gente... Nossa, a gente ainda pegou um comum, cara. Mas ó, cara esse comum, hein? Nossa, esse comum aqui é melhor que muitos, tá? Melhor que muitos. Mas assim... É... Eu tenho que continuar upando aqui os personagens. Eu tenho que continuar fazendo as coisas como elas devem ser, né, mano? Tenho que continuar upando. Mas agora eu vou ter que dar uma estacionada. Vou ter que dar uma farmada aqui. Tem muita coisa pra gente poder fazer. É... Os pets, meu, querendo ou não, agora acabaram de ficar fraco, né, mano? Porque agora a gente percebe que quilhões aqui não é nada pra gente, né, mano? Nada. Virou nada. Ó. Peguei um raro. O raro pode ser boa coisa. O raro... Não, ainda não é boa coisa, mano. Tipo, pra eu pegar eu tinha que pegar um épico, né? Mas, mano, com certeza eu vou voltar mais forte no próximo vídeo, né? A gente upou um tanto bom, eu acredito, que hoje. E se vocês quiserem que a gente continue, né, mano? Até chegar ao infinito e além, né? É... Portal is open. O portal não tá open aqui nem na China. E aqui faltam esses mundos. A gente tá quase... É... É... Quase indo pro outro ali, mano. É isso. Vamos deixar de farms. Resgatar. Pera. Ah, pera. Resgatar. Pera. O que que é isso? Qual que é isso? O que que isso aqui faz? Não é auto open? Ah, eu acho que eu tenho auto open. Gratuito. Será que eu tenho mais nos outros mundos e eu não peguei? Deixa eu ver se tem algo no outro mundo aqui. Tem nada. Eu acho que é só lá mesmo. Deixa eu ver se tem aqui no... Nesse daqui. É, só no outro lá. É, mas a gente não tem dinheiro. Ah, isso aqui é tristeza, hein, mano. Bom, mas não tem problema. Agora, o que que a gente precisa é farmar. Então, ó. Já deixa o like, hein. E tchau. E aí, tchau. Tchau. Tchau.